Salve, salve, senhores! Hoje era o Amancio aí na área. Hoje a gente vai fazer a reação de um vídeo, de um foguete, um Falcon 9. Esses foguetes são responsáveis por levar satélites para a órbita. Hoje a gente também vive em um mundo totalmente conectado, pessoal. Nossos celulares, Google Maps, os próprios receptores dos tratores, agora com esse mercado de tratores autônomos, consequentemente, utilizam todos esses recursos. E esse vídeo vai servir para a gente expandir nossa consciência e evolua também como ser humano, pessoal. Enquanto o ser humano foi capaz de alcançar toda essa engenhosidade, essa engenharia onde uma estrutura metálica consegue suportar velocidades extremas de 28 mil km por hora, a gente fica discutindo por coisas insignificantes. Então esse vídeo também vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de controle e também do nosso ego e ver que a gente ainda tem que aprender muito e evoluir bastante. Certo? Então a gente vai para o vídeo aqui, pessoal. Vocês vão acompanhar. Tranquilo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha a energia do pessoal, pessoal. Quando? Caraca, hein, cara? Caraca. 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 Ele vai se esprender Os bussas, que são os propulsores Isso foi algo revolucionário E eles vão retornar Até o solo Isso também, pessoal, é tudo feito de forma automa Os próprios controladores da aeronave É que fazem todo o controle Olha aí o nosso planeta aí, pessoal Agora vamos fazer a reentrada na atmosfera Olha Caraca, hein, cara É muita tecnologia, hein, senhores Isso é impressionante, né Engenharia espacial, hein Olha a energia do pessoal, pessoal A união, né Eles conseguiram alcançar o objetivo deles Então, senhores Espero que esse dia seja um dia maravilhoso a todos vocês Se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo E é nóis, valeu Tamo junto Tchau, tchau 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 E aí